Onde é que eu posso deixar uma moedinha contra a plofilia na igreja? Mas esta igreja tem alta cena. Esta igreja é daquele sitio que se mandava aqui uma foto. Estás a gravar? Eu sei, corte-me. Então não cortes, tenho um bocado a pegar. Eu sou um bocado que se diz. Não está muito baixo, vou-te a velocidade. Consegues mantê-lo? Eu aguento até 10, sem tremer. Sei net quem jogou o basket. Já tinhas fotografado esta garagem ou não? Talvez não seja isto. Talvez não seja isto para fazer tudo aqui. P thi continually mtıra newsletter. Quem jogou suas men�tar? Ofereço. Música Obrigado.